Como é que é pessoal? Dic e Flávio Bruno e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje novamente aqui com o grande Fará e com a Flávia Nogueira. E hoje estamos aqui por uma tag que é tag barra desafio que vocês queiram. O jogo das preferências, ok? Um jogo das preferências. E vou-lhes fazer a pergunta e também vou próprio responder o que é que eles preferem, ok? E a primeira é... Parou, parou, parou. Pessoal, este vídeo tem o apoio do site Betilt. Quem não conhece o site Betilt é um site de apostas desportivas e também casino. É um site para maiores de idade, por isso se tu que estás a ver o vídeo és menor, entra no link só para estares aqui a apoiar o canal. E tu que vais apostar, faz atenção às apostas e joga com o cabecinha. Se utilizarem um código exclusivo, ainda ganham 125% de bónus até 500€ no vosso depósito. Por isso já sabem, se quiserem estar aqui a apoiar o canal, primeiro link nos comentários afixados. Código exclusivo e agora sim, vamos para o vídeo. Preferes sentir que estás sempre a cair ou preferes ter que descer a toda hora? Descer? Descer? Pá, eu não, nesta altura. Está-me interessando para cair, já, eu preferia descer também. Cair? Ia-me habituar. Descer é um desconforto. Nunca mais ser capaz de falar com ninguém ou nunca mais tocar em ninguém. Não falar ou não tocar? Não tocar. Não falar. Falar. Falar também? Sim. Sabes, dois homens e uma mulher e a mulher tem sempre a opinião diferente. Qual é a justificação para isso? Não tocar. E eu falar, não podia falar, não é? Mas tocar, tocava. E aguentavas não falar? Não falava para ti, mas tocava. Mas é difícil não tocar? Existem aqueles retiros em que tu não podes falar de eu todo, as pessoas ao início têm imensa dificuldade. É pronto, então falavas que ias tocar, como é que... Um toco. Um toco, já normalmente já não... Hoje está tudo fora. Pá, e aí eu acho que também vou mais pela de tocar, preferia falar e não poder tocar. Em algumas ocasiões era difícil, não é? Mas pronto. Pois. É, pois. Era o que ele pensou. É, mas ao início também pensei sobre isso. Queria ganhar um milhão de dólares ou encontrar o amor da tua vida? O amor da minha vida. O amor, ah, grande fardo. É sim, com um milhão se calhar podia encontrar também, não é? Mas não era o amor da tua vida? Mas não. Era o amor gold digger? Não, um milhão, porque o amor já tem. Ah, que fofa. Querias ficar preso com um leão doméstico por uma hora ou ficar com 50 tarántulas por uma hora? Ah, porque é um leão. Claro. Olha, puxava-o na casa de banho, ficava no quarto, tarántulas. E o amigo... Mas Rosnara fazia a melhor. As tarántulas, elas espalhavam-se. Meu Deus. A minha alma. A minha alma. Ah pá, até é um bocadinho maior, mas ao invés, tem os bigodes, como um gatinho. É um bocadinho maior. Imagina assim, quando as tarántulas. Preferias ser só capaz de andar de quatro, tipo, como um animal, como um cão, como um gato, ou ser capaz de pular em vez de andar? E aí, pular em vez de andar. Preferias andar a saltinhos, tu? Não, também pular. Ah, vou, agora. Está gostoso. Andabas de gato, era melhor pular. Andabas de gato, era melhor pular. Podias dar gato na pulo. Ficava com o joelho e ia ficar no viva. É, é melhor. Fui a passar um dia no deserto ou passar um dia no polo norte? Esta é aqui, é fácil para a Flávia? Deserto. Deserto. Eu queria o polo norte. Eu queria o calor. Eu queria o frio. Então, quantos graus tinhas no deserto? E o frio? Já andaste em camilos num, por isso deve ser mais ou menos. E o frio? Não, eu queria o frio. Eu também. Mas tinhas roupa no frio. Fazia ganda iglo, três, quatro casacos, ganda iglo, era top. Olha, então eu também vou fazer uma cabaninha, uma piscininha. Da de cena. Enchendo a piscina, estavas a encher e ela, ufff, é bom prazer. Preferes matar três gatos aleatórios da rua ou matar o teu gato? Alguma pergunta? Sério? Pergunta de merda, mano. Preferes ter o emprego dos teus sonhos, mas a ganhar pouco dinheiro, ou um emprego que odeias, mas que ganhas muito dinheiro? Esta aqui é difícil. Esta está de caras. Eu faria ter o emprego que eu gostasse e recebesse pouco. Eu é igual. Eu também, mas sabes que é fadido. Porque é aquilo que tu gostas e dás tudo por isso, mas não tens retorno. É complicado. Exatamente. Depois começas também a ficar um bocado... Mas também tu acordaste todos os dias e é mais de um dia. Sim. É por isso que eu digo que é difícil esta resposta. Uma dica que eu vos dou é, façam aquilo que vocês gostam e tentem com que isso vos dê dinheiro, de alguma forma. Tentem desenrascar-vos e fazer com que isso funcione. Porque trabalhar numa coisa que não se gosta é mesmo muito mal. E aí, amor, esta aqui é perfeita para ti? É que tu tens estas duas características. Fares estar sempre com um bocado de frio ou sempre com vontade de fazer xixi? Eu já tenho estas duas, mano. Estás sempre com frio e de 15 em 15 minutos na casa do banho. Fares-te sentir frio ou frio? Está difícil, está lá, está. Ir à casa do banho. É sim, ir à casa do banho eu não vou, mas de 15 em 15 minutos a falta. O frio é mais desconfortável. Mas frio, consegues te cobrir? Não, se estires sempre com frio. É o que está aqui a dizer, sentir sempre um pouco de frio. Se vestir um casaco assim, já não sinto-se. Mas vais sentir na mesma, aqui? Mas, por exemplo, sempre vestir o casaco, estivesse assim só com o frio. Não, mas se vestirmos o casaco, sente-me na mesma sempre um bocadinho de frio. A cena é sentir-lhe um bocadinho de frio. Não, porque... Firo fazer xixi, então. Às vezes, quando estou com um bocadinho de frio, durante boia hora já não aguento. Vão-me ser já um bocadinho. Firo fazer xixi. Também prefiro fazer xixi. Eu também. Olha, vamos 15 em 15 minutos. A casa do banho. Estou habituada já. Férias, meter um palito na unha, espetá-lo de pé contra a parede, manda a ganda chute, ou entrar, saltar para uma piscina com sumo de limão concentrado e o teu corpo todo, tem tipo um corte aqui, um corte a colar, um corte na perna, de papel. Frio esse. Este? Caraças. Espetar, estás a brincar, desmaiar. Criou de pé. Não queria as duas, não é? Era ter uma vez poragem. Entre as duas, criou de pé. Era ter uma vez poragem. Era ter uma vez poragem e cica-cica. Preferes ver tudo desfocado o tempo inteiro e não vale a pena meter os óculos, não vai funcionar, ou preferes ver tudo a preto e branco? A preto e branco. Também eu. Fogo. Totalmente. Imaginem, uma faesta universal com 50 pessoas. Família. Família e amigo. Preferias? Oh, que caralho. Preferias tu no meio dessas 50 pessoas, estares todo nu e as pessoas todas vestidas, ou o contrário, elas todas nuas e tu vestido? Eu vestido. E eu nu. Não. Não, preferia passar. Amos são difíceis. Preferia passar por vergonha alheia, Duque. Não, mas imagina, todos nus, amor, todos nus, ia ser uma cena normal para eles. E tu ias sentir um bocado foda-se a tua pessoa única pessoa vestida. E ao contrário, está tudo vestido e eu estou nu. Mesmo assim, acho que um estranginho ia ser maior se tivesse óbito. Imagina, a ver a tua avó, a tua mãe nua. Mais valia fazer um esforço e estares tu nu, não é? Esquisito. Mais valia me queres fazer um esforço e estarmos nós nu, que ao menos nós estamos seguros a sempre. À frente do teu padrinho, estou ali nu, a mostrar o que é que é. E ali o... Ali o material. Certas coisas é melhor não as veres, não é? Não sei. Eu vou escolher isto também. Eu vestido. Vais ser um papagaio que repete tudo o que dizes ou um papagaio que cospe sempre que entras na porta. Onde entras, o papagaio... Prefiro esse. Não, eu preferia o papagaio que repetisse. Não digas isso. Não digas isso. Olha uma pessoa sempre atrás de te repetir. Olha uma pessoa sempre atrás de te repetir. Sempre. Sempre. Estás a repetir. Estás a fazer? Tocaste. Tocaste-me. Tocaste-me. Tu é melhor do que levar um... É melhor do que levar um... Não, mas tu já sabes. Já sabes que faz um papagaio. Estavas a fazer um lugar da chuvinha. Não, mano. O papagaio. Sabes, é mesmo irritante ouvires os papéis que falam. É mesmo irritante, meu. Preferias ter a sensação de teres insetos entre a tua pele e o músculo ou ouvires sempre uma vozinha a chamar pelo teu nome durante o dia. Pai, eu preferia o meu nome. Então, eu se vira um poio de formigas. Dá-me logo comichões só de imaginar. Isto é muito feio. Acho-te que foi habitual. Já sabia. Já, eu acho que sim. Agora isso assim na pele, muito habitual. Também acho que preferia isso no nome, sim. Eu acho que sim. O que vocês preferiam? Ter um pescoço de uma girafa ou umas pernas de flamingo? É isso? É isso? Só tens pernas de flamingo, pá? Ah, não tenho. Estou até a brincar. Olha, eu preferia ter pernas de flamingo onde há bastante calças. Um pescoço de flamingo. Não consegues esconder o pescoço, mano. As pernas ainda não dá para esconder. Quantos não escondem no ginásio? Não consegues para treino. Mas tens de pensar no dia a dia. Imagina, todos os dias um pescoço de uma girafa é enorme, mano. Tienes de usar a chá nas portas. Pois ali estava, era como... Olha, o teu carro tinha que ser descapotável. Não podia ser um bocado... Fazes um mural. A pernas de flamingo era uma coisa. Não, não são compridas, não é mesmo? Só é tipo assim. Tipo um bocado mais grossas que as tuas. Opa, eu as pernas de flamingo. Também. Também? É o pescoço. É o pescoço. É isso, siga, siga. Agora esta aqui. É para a malta que gosta de comer. Podias deixar de comer salgados ou doces? Coles um que queiras comer e o outro nunca mais podes comer na vida. Deixava de comer os doces e comia os salgados. É, optava os doces também. Não, optares por comer salgados e cagar nos doces. Os doces também, infelizmente. Acho que é todos. Está aberta, não precisa de uma boa para mim. Não ter as duas sobrancelhas ou ter só uma. E se juntar as duas é uma. Por isso. Preferiam ter visão raio-x sempre. Ou seja, iam ver sempre tudo em raio-x. Ou voar. Sempre voar, não iam conseguir caminhar. Sempre a voar. Sempre a voar. Sempre a voar também. Sempre a voar. Porque na cena do raio-x íamos voltar àquela questão de familiares nos e ver coisas como queremos. Por outro lado, voar sempre também é complicado. Vais a um hospital, vais a um café, vais a voar. Não estou nem tentando sentar. Não, muito jeito. Há estabelecimentos que nem a altura tem para voar. Eu fui a voar. Eu também. Eu também. Lá está. E até as coisas italianas, francesas, espanholas, rússias. Vamos ficando por aqui para este vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu queria que vocês numerassem um por um aí nos comentários das frases, não é? E que vocês também respondessem quais são as vossas preferências. Um gajo deste lado ver as vossas opiniões e justifiquem as vossas escolhas também. Não se esqueçam de passar nas redes sociais do Flávio e da Flávia e também nas minhas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter e plataforma roxa. E é isso. Nos vemos na próxima. Televisa Puzzle, já sabem. Fiquem bem. Tchau, tchau.